E aí E aí e assim Salve galerinha começando mais um vlog sendo pra vocês Pera aqui na área que vocês pediram vamos É nóis esquece pai tô indo na academia ali Start-Onha tá com Aquele modelo velho não sei se o áudio vai prestar Não trova se não prestar já era Que o celular tá do lado de fora Cê é louco Aquele modelão Pega E aí É É Vai Desenrolado Sem Neuro Deixa aqui o porta Olha A Undabir a canta porra É E aí E aí E aí E aí eu vou mandar aquele grau de enrolar eu vou mandar aquele grau de enrolar eu vou mandar aquele grau de enrolar desfazoo 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 E aí E aí E aí E aí � ah 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 tamil vem disco kau tá isso tá ligado que ela tá com 3 eu pensei que fosse minha mesmo feia era só um trisque dá para fazer aquelas graças a frente está assim o ar, vamos dar um saltinho aqui só para dar um oi 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 e é isso aí galerinha estamos junto fortalece chave de ouro da família Tá filmando ali o bagulho deu 7 minutos